Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês nove plantas e flores que gostam de sombra e meia-sombra. Pra começar eu vou estar explicando um pouco pra vocês o significado de sombra e meia-sombra. Gente, sombra é aquela luz difusa que não precisa de sol, é somente uma claridade. E a meia-sombra é umas quatro horinhas de sol no máximo, não passa disso. E as plantas se desenvolvem e ficam bem bonitas. Essa daqui, gente, é uma planta bem versátil. Ela pode ser cultivada a meia-sombra e também na sombra, que é o lírio da paz. Que é uma folhagem maravilhosa e super linda, de muito fácil cultivo. Além disso, tem essas flores aqui, ó, delicada demais, gente. Essa daqui é a flor e essa daqui é uma bráctea, que é uma folha modificada. A gente sempre pensa que é o conjunto. Não, é só essa parte aqui do meio que é a flor. Mas ela não deixa de ser bem bonita e é um espetáculo, gente. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui é uma planta tão versátil que a gente pode cultivar ela até mesmo dentro de casa. Bora lá ver a segunda planta. A segunda planta com flores, gente. É essa daqui maravilhosa, que é a hortência. Olha só que coisa mais linda esse cachinho de flor. Maravilhoso. Porém, essa daqui é uma planta que é cultivada na sombra. Dificilmente você vai ver flores. Essa daqui é pra meia-sombra, gente. Ela tem que pegar um pouquinho de sol. O solzinho da manhã pra ela é suficiente e ela vai ficar linda e maravilhosa. Eu tô mostrando as plantas pra vocês e tô explicando o local ideal pra vocês cultivarem. E elas vão ficar maravilhosas e super lindas. Essa daqui tem uma folhagem muito ornamental, olha. E ela é bem bonita, gente. Ela forma arbustos e fica esse espetáculo. Olha só. Sem contar que a flor é maravilhosa e super linda, gente. Olha só que encanto. A número 3 eu trago essa maravilhosa aqui que é uma begônia, também conhecida como begônia do brejo. Ela é uma begônia muito fácil de cultivar. Aqui eu cultivo ela na sombra, porém ela pega alguns raios de sol porque ela é cultivada aqui na beirada do muro. Então o sol que vem de lado bate um pouco nela, mas é bem pouco mesmo. E ela tá esse espetáculo aqui. Olha só que coisa linda que tá a floração dela, maravilhosa. Ela tem essas flores bem delicadinhas, mas bem lindas, gente. Olha só que espetáculo que é essa planta. A quarta eu trago essa maravilhosa aqui que é a violeta. Porém, gente, essa daqui não tolera sol. Ela tem que ser cultivada na sombra pegando somente a claridade. Porque se essa daqui pegar sol, ela vai queimar e você pode perder a sua violeta. Ela tem umas folhas maravilhosas, gente. Olha só que brilho que tem essas folhas. E aqui tá vindo uma hastezinha floral que vai dar flor, gente. Olha só que delicadeza, muito bonita. E é uma planta fácil de cultivar. Dá pra fazer mudas até pela folha. Olha só que coisa mais linda que ela é. Gente, eu sou apaixonada por essa planta. Olha só que lindeza. Tem umas folhas maravilhosas e super brilhantes. Esse daqui é o antúrio. Ele é da flor rosa. Olha só, gente. Maravilhoso. É uma folhagem muito ornamental. Dá essas flores lindíssimas. E é muito fácil de cultivar. Esse daqui, ele tem que pegar um pouco de sol. Como eu falei, né? A meia sombra são quatro horas de sol. Esse daqui tem que pegar um pouquinho de sol pra poder ele florescer. Mas não pode ser muito porque também ele queima as folhas. Olha só como tá. Ele tá cheio de botões, ó. Pra florescer, gente. Olha só que coisa mais linda. Nasce assim e ele vai desenvolvendo e abrindo. Olha, tá com folha nova aqui subindo também. E ele tá maravilhoso. A folhagem parece ter um coração, gente. Olha só que espetáculo. Esse daqui tem que pegar um pouco mais de claridade também de sol. Um pouquinho a toa de sol pra poder florescer. Mas olha só, que folhagem mais linda e encantadora. A planta número seis que floresce também, gente, é essa lindeza aqui que é o Oxalis roxo rubro. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele dá umas florzinhas amarelinhas bem delicadas. E a folha dele, gente, é roxa. Olha só que coisa mais linda. Olhando assim até parece um marrom. Mas ele é bem roxinho. Ele é maravilhoso, muito fácil de cultivar. Pode ser cultivado na meia sombra e também na sombra. É uma delicadeza de planta e é uma planta bem bonita. E a número sete eu trago essa planta aqui que é maravilhosa, gente. Que floresce na sombra e também na meia sombra. Porém, gente, essa daqui na meia sombra, ela fica bem rosadinha, como vocês podem ver. Essa daqui fica aqui mesmo em cima da beirada do muro. Ela pega um pouquinho de sol, mas bem pouco, de leve. E ela fica maravilhosa. Ela, pessoal, é da família dos cactos. Ela é uma planta cactácea. Olha só que coisa linda. E sem contar que quando floresce, enfeita o nosso jardim e a nossa varanda. Fica um espetáculo. Uma planta para ser cultivada na sombra e meia sombra que vai ficar super linda. Gente, olha só que delicadeza que é essa planta. Maravilhosa. A planta número oito para cultivo à meia sombra é essa maravilhosa aqui perfeita que é a azaleia. Gente, ela fica aqui na beirada do muro. Ela pega bastante claridade e o sol da manhã. Umas quatro horinhas de sol ela pega e ela está com botões florais. Olha só que coisa mais linda. E ela está com uma folhagem maravilhosa, bem verde. Olha só, gente. Que espetáculo. Tenho esse vaso aqui e tenho esse outro aqui. Esse daqui está com botões, mas as flores ainda não abriram. E aquele dali as flores se abriram um pouco, mas ela ainda vai abrir totalmente. Olha só que coisa mais linda que são as azaleias. Gente, um espetáculo. Essa daqui ela é rosa, um rosa bem vivo, bem escuro. Maravilhoso. Agora, gente, vamos lá para a última planta. E a última planta eu trago esse maravilhoso e espetacular que é o beijo. Gente, ele é muito lindo. Esse daqui é da flor vermelha, bem grande. Podem perceber que a folha dele também é um pouco diferente desse aqui, que eu coloquei os dois juntos para vocês verem. Olha só que coisa mais linda. Eles são de cultivo de sombra e meia sombra. Eles vão ficar bonitos e bem maravilhosos. Porém, gente, os beijos ou empates são plantas que gostam bastante de água. Se você deixar um dia sem rega, ele vai começar a murchar. Além disso, dá essas flores maravilhosas e encantadoras, como vocês podem ver. Olha só. Esse daqui é uma planta que floresce o ano todo, gente. Esse daqui está sempre florido. Além disso, ele é bem bonito. Tem essas florzinhas rosas bem delicadinhas. Esse daqui é vermelho, porém, agora que está começando a surgir os botões. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas opções. Se vocês puderem cultivar alguma dessas plantas que eu apresentei aqui, cultivem que vocês vão gostar bastante. Gratidão a todos que me acompanharam até aqui. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!